Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, ao nosso canal do YouTube, o espaço mais democrático que existe, por isso que eu sempre peço vocês comentarem aqui, porque o tema de hoje vocês pediram, aqui eu vou dar dica do que você pedir, é só você entrar em contato comigo. Se você gostar, dá um like aqui no finalzinho, me segue, segue aqui, ativa a campainha para receber todos os vídeos, todas as dicas, tem muita coisa bacana para você que está comigo nessa preparação intensa para o exame de ordem, você que vai vencer a primeira fase, já caminhar comigo para a segunda fase em trabalho, é claro, onde você é o seu treinador, onde eu vou te entregar essa carteira, pode ter certeza. Sem mais delongas, vamos lá diretaço para a nossa dica de hoje, nossa dica direito processual do trabalho que envolve o tema de custas, vamos falar sobre custas no processo do trabalho, custas processuais, o que será que pode ser cobrado de custas na minha prova? Bom, vamos começar então, custos processuais tem natureza de taxa, esse é o primeiro ponto, custos processuais, natureza de taxa, se é natureza de taxa, ela vai ser devida ao Estado em decorrência da realização de sua atividade jurisdicional, é como se você fosse ressarcir a máquina pelo uso, é isso, o valor das custas processuais vai ser analisado, vai ser definido a depender da fase processual que você esteja, ou seja, você tem a fase de conhecimento, que é dizer o direito, e o outro valor que é a fase da execução para que você de fato receba, então vai depender muito da fase que você esteja. Vamos lá para o quadrinho, eu gosto sempre de fazer esse quadro aqui que ajuda vocês bastante, vamos começar então com as custas na fase de conhecimento, então custas primeiramente na fase de conhecimento, o que eu tenho que saber nas custas na fase de conhecimento? Eu tenho que saber primeiro, quem vai pagar as custas? Quanto vai pagar e quando? Primeira coisa, quem paga as custas? Quem paga as custas é o vencido, é o vencido, então quem paga custas é o vencido, então o vencido é quem vai pagar as custas. Agora você pode estar se perguntando quem é o vencido? O vencido pode ser o empregado, né? Eu vou chamar de cara de reclamante, tá? Deixa eu colocar aqui o Rzinho, o reclamante, fica mais fácil, o Rzinho que é o reclamante e o Rzão que é o reclamado, então o vencido paga custas, quem é o vencido? Não sei, o vencido pode ser o reclamante ou reclamado. Quando que o reclamante vai ser o vencido? Agora vou te dar uma dica aqui que você não vai errar nunca mais na sua vida, só aceita e não rejeita, é isso. O reclamante é o vencido quando não ganhar nada. Toda vez que tiver um processo, você olhar para o reclamante e perguntar, e reclamante, foi um sucesso? Não, não foi. Por quê? Porque eu não ganhei nada, eu saí e não ganhei nada, eu saí zio. Por que você não ganhou nada, reclamante? Porque foi arquivado, porque foi improcedente, então toda vez, ó, zero, zereta, que ele não ganhar nada, ele é o vencido, ele paga custas. Claro que tem exceção, se o beneficiário da sua gratuita, sim, não se aplica a isso, se ele faltou a audiência inaugural, aí são situações excepcionais. Primeiro se entrega aqui ao valor total da matéria, depois você vai vendo as exceções, então você não consegue entender nada, confia em mim, tá? Então o reclamante é o vencido quando nada, vou colocar um zerinho aqui, né? Nada, zereta, não ganhou nada, nada, nada. E quando que o reclamado é o vencido? O reclamado é o vencido quando perde. Quando perde, sim. Quando perde, quando perde alguma coisa. Então imagine que uma reclamação trabalhista, um exemplo bem esdrúxulo mesmo, ó, que tem 100 pedidos, 100 pedidos, 99 dos pedidos foram julgados improcedentes e apenas um, umzinho, foi julgado procedente. Então nesse caso, eu tenho uma sentença PP. O que é uma sentença PP? Uma sentença parcialmente procedente. Ora, doutores, se a minha sentença é parcialmente procedente, isso quer dizer que eu vou perguntar para o reclamante, e aí reclamante, reclamante, e aí reclamante, e aí um, olha para o meu bolso, mas tem alguma coisa? Tem alguma coisa, então você não está no nada, não está no limbo, né? Agora o reclamado perdeu? Perdeu, perdeu alguma coisa. Ele teve 99 pedidos para ele favoráveis, que foram improcedentes, ele não paga, mais um, ele tem que pagar. Então é uma sentença parcialmente procedente. Ora, se é uma sentença parcialmente procedente, isso quer dizer que o reclamado paga alguma coisa. Então ele vai pagar custas porque perdeu alguma coisa, tá? Então é como eu vou ter lá, reclamante quando não ganhar nada, não tem, se você aceitar isso, ó, se você internalizar essa regrinha, acredita em mim, você não erra. O problema é que as pessoas tendem a teimar um pouco, aí acaba errando, tá? Então você não vai acontecer isso com você, você vai aceitar mesmo, 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 mesmo. Então quem paga é o vencido, tem exceções lá, reclamante, reclamado, tá? Esse é o quem paga. Agora eu quero saber quanto paga. Quanto paga? Quanto paga? Ora, quanto paga? É fase de conhecimento. 2%. 2% de quê? O que é o valor do acordo. Mas imagina que não teve acordo. Não? Não. Então tem condenação. Condenação. Agora, não teve acordo, não teve a condenação, não teve nada. Ah, mas valor valor da causa tem. Valor da causa. Ou ainda, se o valor for indeterminado, o valor que o juiz fixar, o valor que o juiz determinar. Observado o mínimo, opa, deixa eu colocar máximo, né? Apressadinho. Observado o mínimo de R$ 10,64. E o máximo, que veio com a reforma trabalhista, de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, RGPS. Tá aí. Vou passar depois com você, depois. Fica tranquilo. Então, já sei quem paga, quanto paga. Agora eu tenho que saber quando, né? Quando paga? Quando paga? Olha a regra. Ao final. Paga custas ao final. Ao final quer dizer após o trânsito em julgado. Ao final. salvo se houver interposição de recurso. Se houver interposição de recurso, as custas são pagas e comprovadas dentro do prazo recursal. Dentro do prazo recursal. Olha aí. Um quadrinho simples, 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 que salva a sua vida. Vão passar comigo? Depois a gente vai ver o dispositivo legal? Vamos lá. Então, custas processuais na fase de conhecimento. Fixa isso. Fase de conhecimento. Primeira coisa. Eu tenho que saber quem paga custas. Quem paga custos na fase de conhecimento? O vencido. Quem é o vencido? Vou perguntar. O vencido pode ser o reclamante ou o reclamado. Quando o reclamante é o vencido? Quando nada. Quando ele não ganhar nada. Quando ele não ganhar nada, Renzete? Sentença improcedente. Totalmente improcedente. Arquivou. Julgado extinto sem resolução de mérito. Não ganhou nada. Olha pro bolso. Ele pergunta. E aí, reclamante? Sucesso? Sucesso nada. Não ganhei nada. Saí zereta. Vixe Maria. Se saiu zereta, você paga custos. Tem exceção. Se você for beneficiário da JG. Mas não importa. Isso agora. Agora eu quero saber que você é o vencido. Você é o zereta. Você paga custos. Essa é a regrinha. E o reclamado? Paga quando? O reclamado paga quando perde. Quando perde? Quando perde alguma coisa. Não é quando perde alguma coisa. Sentença parcialmente procedente. Perder alguma coisa? Perder alguma coisa. Uma coisa você tem que pagar. Se perder alguma coisa, ele paga custos aqui na fase de conhecimento. Então, reclamado quando perde alguma coisa. Agora, quanto paga? Quanto valor? É 2%. 2% de quê? Do valor do acordo. Ah, não teve acordo. Não? Não. Se não teve acordo, uma coisa teve. Condenação. Vixe Maria. É uma ação meramente declaratória. Não teve acordo nem condenação. Ah, então o residual está lá. Que é o valor da causa. O valor da causa a ação tem. Ou, se o valor for indeterminado, o valor que o juiz fixar, o valor que o juiz determinar. Observado um mínimo. Tem um mínimo de quanto? 10 reais e 64 centavos. O que isso quer dizer? Que você fez as contas e você tem que pagar 8 reais de custas. A guia não vai receber 8 reais de custas. Você vai ter que pagar 10 reais e 64 centavos. É o mínimo das custas aqui na fase de conhecimento. Então, você não vai pagar 2 reais de custas, 3 reais de custas, 4. Não. Você vai pagar 10 reais e 64 centavos. Esse é o mínimo. E o máximo. E o máximo. Está aqui o máximo. De 4 vezes o teto. O teto. Do regime geral da previdência social. Então, já sei. Quem paga, quanto paga. Agora, quando? Pago quando? Pago ao final. Ao final, após o trânsito em julgado. Quando não cai mais nenhum recurso. Então, vai pagar sempre ao final as custas na fase de conhecimento. Salvo. Decidi que vou recorrer. Então, se houver interposição de recurso, as custas são pagas e comprovadas dentro do prazo recursal. Repete. Repito. Se houver interposição de recurso, as custas são pagas e comprovadas dentro do prazo recursal. Está lá. Salvo se houver recurso. Salvo se houver recurso. Está bom? Tranquilo? Agora, é muito importante o checklist. O checklist a gente faz com a letra da lei. Vem comigo. Olha lá o artigo 789 da CLT. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos de trabalho, nas ações e procedimentos de competência da JT, bem como nas demandas propostas perante a justiça estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo, à fase de conhecimento, aqui está, incidirão à base de 2%, 2%, observado o mínimo. Mínimo de quanto? De R$ 10,64. E o máximo? Máximo de quanto? De 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Aí estão. E serão calculados, um, quando houver, ó, acordo ou condenação, primeiro, sobre o valor respectivo. Quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito ou julgado totalmente improcedente o pedido de novo, olha o residual sobre o valor da causa. No caso de procedência do pedido formulado em ação declaratória, em ação constitutiva de novo, residual, valor da causa. Quando o valor for indeterminado, o valor que o juiz fixar, o valor que o juiz determinar. Então, quanto? 2% de quê? Do acordo. Não teve acordo. Condenação. Não tem acordo nem condenação. Tem valor da causa. Ok? Ou, se o valor for indeterminado, o valor que o juiz fixar, o valor que o juiz determinar. Tá bom? Tranquilo? Não esquece disso. Vamos lá para o parágrafo primeiro. Olha aqui, ó. As custas vão ser pagas por quem? Pelo vencido. Eu só destrinchei para vocês. Quando? Após o trânsito em julgar a decisão. Salvo, ó lá, no caso de recurso. As custas serão pagas e comprovadas o recolhimento dentro do prazo recursal. Então, a exceção fica aí para a hipótese de comprovar dentro do prazo recursal. Aí nós temos a exceção. Muito bem. Parágrafo segundo. Não sendo líquida a condenação, o juízo arbitraliar o valor e fixará o montante das custas. Então, o juiz também pode fixar o juízo aí o valor das custas. Uma regrinha básica para acordo é o parágrafo terceiro. Sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencionado, o pagamento das custas caberá em partes iguais aos litigantes. Você já viu, né? Que pode ser que tenha acordo, aí as custas são de 2% sobre o valor do acordo. Muito bem. Só que o acordo foi entregue para o juiz pelo homologar. Não foi pactuado nada entre as partes sobre o pagamento de custas. Nada foi dito. Se nada foi dito, as custas vão ser rateadas. 50% para o reclamante, 50% para o reclamado. Na prática trabalhista, é comum que quando é celebrado um acordo, o reclamante já estipule lá. Eu não vou pagar custas nenhuma. Isso vai ficar a cargo do reclamado. Estou aqui por conta dele e tal. Isso são outros 500. Agora, se nada foi pactuado, serão divididos, serão rateados. Esse é um ponto importante também. E se for dissídio coletivo, olha o parágrafo 4º. Nos dissídios coletivos, quem paga? As partes vencidas. Cuidado. Já vi uma prova de concurso, não para o AB. Falam as partes. As partes estão erradas. São as partes vencidas. Responderão solidariamente pelo pagamento das custas calculadas sobre o valor arbitrado na decisão ou pelo presidente do tribunal. Muito bem. Tranquilo? E agora a gente vai fazer as custas na fase da execução. Ah, Renze, é de outra fase, mais coisa. Vem comigo, me dá a mão que vai ser tranquilo. Vem. Vamos lá. Então, agora custas na fase da execução. Na fase da execução, eu vou fazer a mesma pergunta. Quem paga as custas? O executado. Se eu pudesse, se eu pudesse, colocava um neon na sua casa aí. Executado sempre, sempre, sempre. Não tem exceção. Executado. Se o processo chegou até a fase da execução, a culpa é do executado que não paga, que não colocou fim. Não cumpriu a sentença, nada. Então, começou a fase da execução, acabou, é para receber. Então, na fase da execução, quem paga custas é o executado sempre, 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 sem exceção. Beleza? Muito bem. Então, já sei quem paga, quanto paga. Já está determinado esse quanto paga pelo artigo 789A da CLT, que vale uma simples leitura. Já te mostro. Então, já sei quem paga, quanto paga e quando paga ao final. Acabou. Está aí. Com isso, a gente mata a fase da execução. Muito mais simples que a fase de conhecimento, né? Muito mais. Vamos para a leitura da lei? Vamos lá. Artigo 789A da CLT diz lá. No processo de execução, execução, são devidas custas sempre de responsabilidade, sempre, 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 do executado. E pagas quando ao final, de conformidade com a seguinte tabela. Está a tabelinha aí para vocês darem uma zapiada, sem grandes compromissos. Beleza? Tranquilo? Então, fase de conhecimento já foi, fase de execução também, fácil. Agora, para matar isso aqui. Quem são isentos? Quem não paga custas aqui no processo de trabalho? Quem não paga custas? Artigo 790A da CLT, que você tem que decorar, memorizar para a primeira fase. Olha lá. São isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários da justa gratuita. Opa! Então, o próprio CAPT já trouxe um. Lembra daquela leção que comentei lá? Um está aqui. O beneficiário da justa gratuita. Então, o beneficiário da JG não paga custas. Ah, mas tem exceção, se ele faltar audiência, não tem? Tem. Mas vai entendendo as regrinhas. Primeiro, quando você chega na sala de audiências lá, você vai entender isso daqui. Então, beneficiário da JG não paga custas. Quem mais? A União, os estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas, federais, estaduais ou municipais, que não explorem atividade econômica. Também, o Ministério Público também não vai pagar custas aqui no nosso processo do trabalho. Então, isso aí é um dispositivo que eu acho que vale muito, muito, muito a pena você dar uma memorizada, porque ele pode aparecer. Então, eu colocarei como observação na sua cabeça, primeiro. Primeiro, a exceção da isenção do pagamento de custas não ocorre quando o reclamante não comparece à audiência inaugural de conciliação. É a exceção que você tem, que você destrincha muito ela na aula de audiências. Tá bom? Cuidado com o parágrafo único, que traz uma situação interessante, ao dispor que a isenção prevista neste artigo não alcança entidades fiscalizadoras do exercício profissional. A gente vai fazer prova para o AB, o AB, creia, cresce, esses não estão isentos, esses pagam custas sim. Então, não vai alcançar essa entidade, essa isenção do pagamento de custas. Mas cuidado aqui no finalzinho, ó. Nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso 1 da obrigação de reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte vencedora. Reembolsar com despesas é uma coisa, é fazer. O que está isento é o pagamento de custas, tá? Reembolso é outra coisa. Atentem-se também. Não estão isentas do pagamento de custas empresa pública e sociedade economia mista. Então, não estão isentos empresa pública e sociedade economia mista, de acordo com a súmula 170 do TST, que são pessoas jurídicas de direito privado. Ok? Custas, tema muito bom, tema fácil, nada de difícil. Quer repassar do zero tudo isso comigo? Atualizadíssimo, novinho, com material didático exclusivo, um grupo de Telegram só nosso, VIP, com tirar dúvidas direto comigo, eu respondo a você, o que você acha? Muito bom, né? Então, vem comigo para o nosso Começando do Zero 2021. Curso inédito, curso novinho, vou estar te esperando lá na minha plataforma, no Aprenda. Aonde, Renzete? Aonde, Renzete? Aonde, Renzete? Aprenda.com.br barra Ogério Renzete. Vai lá, está em pré-venda, agora em janeiro já começam as primeiras aulas, e você é meu convidado, VIP, meu convidado de honra para ir comigo, Começando do Zero, passar por todos os pontos, todos os tópicos do direito processual do trabalho. Vou te esperar. Beleza, pessoal? Gostou? Espero que sim. Então, dá um like aqui para mim, se inscreve no canal, me segue no Instagram também, no arroba Prof. Renzete, tem muita coisa bacana para você, vou te esperar lá. Escreve aqui o que você quer, qual é a próxima dica, qual é o próximo tema, esse espaço é democrático, é um espaço nosso, divulgue esse espaço aqui para os seus amigos, que estão aí se preparando para os concursos públicos, para o exame de ordem, vamos, contudo, vencer esse primeiro degrau, vencer essa primeira etapa, e depois caminharmos juntos na segunda fase. Segunda fase, é claro, em trabalho, onde eu serei o seu treinador. Bons estudos, sempre avante, e é claro, nunca, nunca se esqueça, trabalho não dá trabalho. Tchau!